Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial Guerra Secretas E deste programa eu vou falar sobre as guerras secretas secretas do Deadpool E aqui um bonequinho do Deadpool dos anos 80 antes dele ser criado Bem, é uma história que vai revisitar A Guerra Secretas Originais Como se o Deadpool sempre existisse e ele tivesse sido um dos heróis que foi capturado pelo Beyonder É uma revista que eu não estava esperando Como eu já disse em outro programa, eu não gosto muito do personagem Eu gostei dele nos anos 90, mas depois não funciona mais para mim Mas ele é muito esperado pelas pessoas Pelos fãs atuais e outros Outros amigos meus que eu conheço, inclusive A Carol Pimentel da Panini Ela não parava de falar das guerras secretas secretas do Deadpool Antes de começar, antes de agosto Antes de começar o evento das guerras secretas Porque ela gostou mesmo da história E a história, embora eu não goste muito do personagem A história é interessante Aqui a gente tem a reunião dos heróis Já depois capturados pelo Beyonder Eles se apresentando Quem é quem E o Deadpool fazendo piadinhas No meio Eu acho que uma coisa bem interessante Dessa revista É que no fim Os soteristas Que são O Colembum A arte de Matteo Lolli E as cores da Ruth Redmond O Matteo Lolli Ele Separa, ele retira quadros Iguais Exatamente os quadros Que foram feitos Para o Guerra Secretas Originais Dos anos 80 E insere o Deadpool lá Fazendo comentários Tanto que Existe uma interação O Deadpool está nessa história mesmo Mas A interação Algumas vezes você sente Que o Deadpool está sendo Completamente ignorado Ele mais fala com Com o leitor Do que com os personagens Que estão Que estão Que estão na história A história A revista vai começar Das últimas edições Das Guerras Secretas Onde o O Doutor Destino Que tomou os poderes do Beyonder Destrói e mata todos os heróis No fim O Deadpool Ele sobrevive E aí ele vai contando Trechos De Guerras Secretas E vai mostrando os momentos Os momentos atuais Do personagem É uma história bem episódica A gente tem Quase como se O Deadpool fosse A caveirinha de contos Da cripta Contando Ao invés de contar Os contos Da cripta Ele vai contar Cenas E eventos Dentro de Guerras Secretas Se inserindo No contexto Até que no fim O passado e o presente Vão se juntar E vai E vai ter uma conclusão Uma conclusão única Dos personagens É uma história assim É uma história no fim Ela é engraçada Eu gostei Mas eu acho que uma das Coisas mais legais Da primeira edição Principalmente É que ela é dividida São No total Quatro Foram publicados No total quatro Em quatro partes Nos Estados Unidos E a primeira A primeira edição Do Deadpool Deadpool Secret Secret Wars Ela é dividida Em duas histórias A história principal Esse aqui é o Deadpool Curado da sua Cara toda zoada A história principal Que a gente tem O Slade Wilson Andando pelo mundo De batalha De guerras secretas E lembrando Sobre os eventos Como eu falei E uma história Um pouco menor Com a arte do Acopo Kamaini E as cores da Veronica Gandini Que vai se passar Numa outra saga Da Marvel Que é o Torneio Dos Campeões Que o Deadpool Também não estava Mas nesse caso Ele está Essa história Eu achei ainda Mais engraçada Do que a parte Das Guerras Secretas Porque assim O Torneio dos Campeões A gente tem Duas entidades cósmicas O Grão Mestre E o Desconhecido Pegando vários heróis Da Terra E colocando Fazendo dois grupos E lutando Um contra o outro Entre os diversos heróis Só alguns foram escolhidos Para batalhar Entre os diversos heróis A gente tem Alguns Como Rock Tracer O Homem Sapo Mulher Coisa O Dupe A Esfinge Rosa O Vila Nescolon Briga Howard O Pato E o Deadpool E o Deadpool Fica enchendo o saco Das duas entidades cósmicas Que quer lutar Quer lutar Quer lutar Ele acha absurdo Que tenha Tenha escolhido tantos heróis E ele não tenha sido escolhido Ele precisa lutar Para se lutar E aí De tanto encher o saco As entidades cósmicas Resolvem fazer Uma rodada extra Com esse Com esses dois grupos Eles escolhem Cada um escolhe Quatro personagens E eles tem uma missão Para desempenhar Que é pegar Um artefato místico Que eu não vou contar O que é Porque Para não perder a piada Porque a história É realmente muito pequenininha Dois Três Quatro Cinco Seis São só Dez páginas Aqui estão eles O grupo Se Se apresentando Para a luta É uma história Bem engraçada Assim Tanto a arte Do A arte do Aquapicamãe Ele não quer Definitivamente Ele não quer Emular A arte do Torneio dos Campeões É uma arte Bem Bem limpa Bem parecida Com o que a gente tem Nas mensais Do Deadpool Mas O O Mateo Loli Do Guerra Secretas Ele ainda Tenta Mostrar Um traço Parecido Com O dos anos Oitenta Da Da série Original Da saga Original Ele tenta Um pouquinho Em alguns momentos Vai lembrar Mais Os primeiros Números Do Deadpool Nos anos Noventa Do que Do que Uma arte Realmente Oitentista Mas O principal Dessa História É fazer Esse Esse bate E volta Entre os Entre os Momentos Clássicos Da saga E a A inserção Desse personagem Completamente Bizarro Que não tem Nada a ver Com Com o Momento Que foi Foi lançada No Oitenta E dois Oitenta E três A revista Ela vai Terminar Ela se Completa Ela tem Cento e De quatro Páginas Mas ela se Completa Com uma Edição especial Howard The Human É um Universo Onde Todos os Personagens São humanos Só o Howard O Pato É um Humano É uma É uma revista Bem Bem interessante A gente tem Os solteiros Do Scott Young As ilustrações Do Jim Methute Não conheço E as cores Do Justin Stewart Na própria Arte A gente Já vê Um Traço Bem estilizado Ela lembra A revistas Mais Não revistas De linha Uma revista Mais underground Desse Desenho Um desenho Estilizado Não dá pra Falar Ele não é Reto Ele tem Bastante Linha Mas ele É Bem Diferente Ele É Quase Caricatural Para mostrar Os personagens A gente Acompanha O Howard Que é Um humano Um detetive Um detetive Do Bem clássico Do Do gênero De investigação Não dá pra Confiar Nesse 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 Personagem E a ideia Dele é sempre Enganar todo mundo Pra conseguir fazer Cumprir os próprios Objetivos A narrativa Toda narrativa Tanto de história Quanto de desenho Ela Ela tem Elementos Do gênero Noir A gente vê Um Um exagero Na luz e sombra E essa história Detetivesca Embora com Muito elemento De comédia Ele Remete Bastante A uma Uma história A essas histórias De detetive Dos anos Dos anos 40 Ou mesmo As revisitas A esse gênero Noir Que vão ser feitas Até hoje E dentro dessa linha Noir Que outros Autores Acabam trabalhando Frank Miller Principalmente Tanto Tanto Em Sin City Quanto no próprio Cavaleiro das Trevas O Demolidor A gente tem Também Detetives Enfrentando ninjas Uma cena Bem Meio Anos 70 Daqueles Séries De detetive E No meio Dessa Dessa história A gente vai ver Várias Reinterpretações De personagens Como Esse aqui É o Abutre Ele é um Um rei do crime Vários Reis do crime O Abutre É um dos líderes A Gata Negra Uma outra líder Aqui a gente tem É muito legal O Demolidor Que é um É um É um Métimo Mordo Aqui é um Ratinho Mas Ele continua sendo Um ratinho Advogado cego Aqui é o próprio Rei do crime Mais Siniesco E aí A gente vai Rodando a história E Obviamente Eu não vou contar O final Mas é uma História divertida Engraçada E é um Howard Para quem não Conhece o Howard Eu acho que Vale a pena Pelo menos Fazer uma menção Assista Um filme Muito trash Dos anos 80 Onde um pato De outra De uma realidade Paralela Ele está Ele está Assistindo televisão É atingido Por não sei o que Que eu não lembro E vem parar No nosso mundo Sim Existiu um filme Sobre o Howard O Pato Que é um filme Bem trash Mas virou um filme Coat Dos anos 80 E a representação Mais recente Dele Foi numa cena Extra Do Guardiões da Galáxia Que ele aparece Junto com o colecionador Vamos ver se ele vai Aparecer no próximo Guardiões da Galáxia Não sei se foi só um easter egg Nos quadrinhos ele aparece Também bem pouco Muito do que foi publicado Em ideia inédito Bem E é isso Essas foram as guerras secretas Secretas Do Deadpool Com Ele nas guerras secretas Secretamente nas guerras secretas Ele secretamente No torneio de campeões E o Howard Se transformando Num ser humano Se vocês querem uma história De comédia Uma revista de comédia Acho que é uma boa pedida E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês estão achando O que vocês acham Do Deadpool Do Howard Do Da saga guerras secretas Em si E acompanhem a tapioca mecânica Que A gente tem matérias diárias Sobre quadrinhos Cinema, televisão E vamos ter uma cobertura Interessante Assim como ano passado Sobre a Comic Con Então a gente se vê No próximo vídeo Ou na Comic Con Bons quadrinhos E aí E aí Obrigado.